Maruru 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 Temou Fenua Na poro e pé Aroia né Temou Teu tumu Ta temou Tupuna E horoa mai E tota toumoutama A fatura Temou Teu tumu Ta temou Teu tumu Ta temou Ta temou Ta temou Natura Ei ei Oh Oi ahoi Maruru Te atua Mea maitai Te natura Ei ei Oto Te poritita E a te huru O te nunaa Ei ei Maruru Ta aroa Mea Mea faufaa Te moana Ei ei Oto Te moona Ei ta te taata Ei animara Ei 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?